Acho que eu nunca fiz essa pergunta aqui antes Sobre feminilidade Eu tô falando sério, sobre mulheres Mas eu vou trazer hoje no seu programa Porque eu tô sentindo você uma mulher confiante Pra falar sobre esse assunto Mas Por que tantas mulheres Isso eu vejo também Rejeitam esse lance da feminilidade Rejeitam isso, sim Exato, acontece muito isso, né Provavelmente é alguma coisa que aconteceu lá na infância Se tu vai ver Mulheres que tem uma questão com a feminilidade Geralmente alguma coisa na infância aconteceu Ou elas cresceram Vendo a mãe sobrecarregada A mãe tendo uma vida Como se tudo relacionado a cuidar do lar E ao feminino fosse um sofrimento E um pai acomodado Um pai que humilhava Um pai que diminuía a mãe E aí ela entra no mecanismo de defesa De bom, eu nunca vou repetir Essa história que eu vivi na minha infância Ou então uma mulher, uma menina Que não teve uma presença do pai Ou então uma menina que teve um pai Mas era um pai extremamente opressor Ou então ainda uma menina Que cresceu com homens Que não eram bons exemplos Ela não teve boas referências Homens violentos Homens que traíam Então geralmente a mulher Ah, e tem outro caso Que eu vejo muito no perfil Mulheres que desde o início Elas tiveram que fazer tudo sozinhas Elas tiveram que ser a mulher guerreira Elas tiveram que lutar Pra conseguir ter o mínimo na vida delas Então geralmente é alguma coisa Que aconteceu ali na infância Que fez com que ela adotasse essa postura Como um mecanismo de defesa De proteção E aí ela assume essa energia E ela rejeita a feminilidade Porque ela acha que é prejudicial pra ela Que vai diminuir Que vai enfraquecer Que é humilhação E aí ela tem essa visão distorcida Do que é ser feminina E deve ser mesmo difícil Complicado conseguir mostrar Esse outro lado pra ela Mostrar que não é isso que ela pensa Porque é o que ela viu O que ela acredita É o que ela sentiu E geralmente tem muitos traumas Quando a mulher Ela tá muito relutante lá no perfil E discordando da feminilidade Eu falo assim Reflete um pouco sobre Como foi a tua infância O que aconteceu lá Como é que foi a tua referência paterna Porque alguma coisa lá Aconteceu Que causou em ti Essa marca E aí como é uma coisa Que geralmente é uma marca profunda É complicado dela fazer Esse movimento de olhar E bom Tá eu vou rever essa ideia As pessoas elas não gostam muito de Elas não se permitem mudar de opinião As pessoas geralmente acham Que isso é ruim Mas não é É bom isso evoluir Problemático é a pessoa Que desde o início Tem sempre a mesma opinião E é a mesma pessoa Então assim Mudar de opinião De ser uma outra pessoa Mudar quem tu é É bom Sinal que tu tá evoluindo Ser o mesmo pra sempre É sinal de que tu não saiu do lugar Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Grau Foram excluídos do YouTube Eles foram levados Para a maior comunidade De relacionamentos do Brasil Junto com aulas inéditas E transformadoras No primeiro link da descrição Você faz a sua pré-inscrição E garante sua vaga Com uma condição super especial 80% de desconto Depois você me agradece Tchau 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 Tchau